Olá pessoal, nós estamos aqui no Palácio dos Bandeirantes. Hoje um anúncio muito importante, mas antes eu quero compartilhar um agradecimento muito especial. Primeiro, a Ford Motor do Brasil, a pessoa do Linewaters, que é o presidente Brasil e a América do Sul, que está aqui ao meu lado. E também ao Carlos Alberto de Verandrade, o CAOA, presidente do Conselho do Grupo CAOA. Hoje tivemos um entendimento muito importante entre a Ford e o Grupo CAOA, com o acompanhamento do Governo do Estado de São Paulo. Agora temos uma fase de dual diligence, que é uma fase normal, de até 45 dias, onde o comprador e o vendedor farão as diligências e os entendimentos necessários para a formulação final de um negócio. Mas a base está aqui já definida. Quero registrar que essa iniciativa preserva 850 empregos diretos, fora os empregos de cadeia em São Bernardo do Campo. A Ford e a CAOA estão de parabéns e nós todos estamos muito felizes com este anúncio feito aqui no Palácio dos Bandeirantes. Hoje é um dia muito importante para o nosso grupo, porque nós já temos duas fábricas no Brasil e estamos adquirindo a terceira. O governo do Estado foi preponderante. É um papel muito importante. O governador João Doria teve um empenho fantástico nesse processo, porque não é fácil e ele conseguiu me incentivar, conseguiu me provocar e me estimular a esse empreendimento ter saído com sucesso. Eu estou muito satisfeito por conta do que isso traz como desenvolvimento para o Estado, que é um Estado muito rico, e para o Brasil, o que vai ser muito importante. Obrigado.